Eu olhando vídeos antigos meus, eu falava, nossa, eu tava muito tryhardando pra ser bonito, tá ligado? Olha isso aqui, que... Mas, mano, eu não sei se... Mas você falando, parece que você vê isso como algo ruim que tu fez, tá ligado? Parece como uma estratégia pra mim, não é? Então, mas foi, então... Uma pessoa inteligente. De fato foi, mas eu não percebia o que eu tava fazendo. Esse aqui é bizarro, sabe? É olhar pra trás agora... É que é intuitivo, né? É super intuitivo. Na real, trabalhar com a internet... Ficar bonito é bom. É isso, é... Não, então não é só a minha aparência, tem que ter alguma coisa aqui. E era isso que... Mas é conjunto, né? É, não... Vamos, vamos... Nossa... Mas eu tenho sorte, eu tenho sorte de ter nascido com o olho azul. Eu nunca vou negar isso. É uma coisa que... É... É uma coisa que eu tento afastar de mim sempre, uma coisa que eu tento nunca usar. E tem gente que usa só isso pra se promover. Que te define como um olho azul e pronto. Ah, o Selby, o cara, aquele molequinho do olho azul. É, mas isso eu vivi minha vida inteira com isso, sabe?